e aí atenção pessoal aí da eletrobras seguinte o que tá acontecendo aqui é que esse transformador aqui tá vazando a gente não sabe o que que é um óleo não sei o que que é aqui ninguém sabe desde ontem que está vazando já estourou a gente ficou preocupado aqui e esse bote aqui ó ó o óleo aqui ó tá vendo esse óleo tudo aqui ó tá um mau cheiro aqui na porta da casa aqui da senhora aqui entendeu crianças brincam aqui ó ali ó elas estavam aqui brincando então é um perigo isso aqui a gente não sabe o que tá acontecendo com esse poste aqui ó no bairro de fernão velho que vocês venham ver já veio um rapaz disse que arrumou não arrumou porra nenhuma começou a vazar de novo esse óleo é esse líquido e tem cheiro em é isso aí ó pessoal da eletrobras vem aqui olhar esse vazamento